Criada no ano 2021, a Comissão de Engajamento faz parte do Departamento de Acolhimento da CIPI, que visa primordiar o atendimento e acolhimento dos socios e frequentadores da nossa comunidade. As diretoras voluntárias liderando esta comissão são Luciana Mautner e Miriam Wasserman. Participam também na comissão Katia Gauthier, Luiz Gross, Sandy Gross, Gabriela Krogbobrou, Liz Ribeiro Spitzer, Benny Engelberg, Marcelo Spitzer e Juliana Kreiser. E são acompanhados por as profissionais da nossa comunidade, nossa querida Ivi Simoni. Em estes momentos também de pandemia, em que ser comunidade se convierte em um doble desafio, queremos agradecer a comissão de engajamento da nossa comunidade, que busca criar maneiras novas de acercarnos e estar mais perto a nossos socios, a os membros da nossa comunidade, a os frequentadores da CIPI, e bendecir as acções de suas mãos. Estão aqui com nós no Zoom, já vimos antes a Luiz e a Sandy Gross. Vamos a colocá-nos em pé para Aleino de Xavier, na página 30. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto